e fala galerinha do youtube tudo bem com vocês passando para desejar a vocês aí uma excelente semana carregada de bênção de alegria de vitória e nós aqui os venho doido gente ó eu arrumei um cantinho para mim deixa eu mostrar para vocês olha que gostoso eu animei ó lá ó galera ó peguei um dia de fazendeira aí ó agora já caiu folha de novo dessa árvore aqui tá vendo ó mas eu peguei um dia de fazendeira dei uma geral aí deixei esse deixei esse pneuzão aí tava lotado de bagunça a gente tem umas ideias aí para fazer se vocês inclusive galera vocês tiverem alguma ideia aí para gente pode estar colocando aí nos comentários tá bom eu quero fazer um negocinho assim para sentar para quando a pessoa for bater papo achei da hora mas se tiverem umas outras ideias aí pode deixar no comentário coloquei minha redinha também fazia muito tempo que eu não balançava na rede a raiquinha passeando lá bom é isso mas voltando ao assunto né pessoal hoje nós estamos aqui com a nossa bruta 2 o jorge já tirou o filtro tá deixa eu mostrar aqui pra vocês já estirou o filtro aqui galera saiu bastante óleo também olhinho sujinho e agora nós vamos estar colocando óleo novo quer dizer opa filtro novo a galera ó para quem não conhece essa aqui é a ferramenta que ele utilizou para o filtro tá tirando o filtro achamos muito interessante ó ele coloca lá perto e vai rodando aí foi super fácil de tá tirando né querido vai dar bom dia para a galera aí cumprimentar o pessoal beleza com vocês aí conosco tudo bem graças a graças a deus já fizemos um monte de coisa aí cadê o filtrão daqui a pouco vou mostrar o filtro pessoal né para galera a galera aham aí já fiz aqui ó já o meu ok beleza galera olha isso então o capricho do veneno ó ó ó ó porque essa 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 bruta 2 aí ela não tem visor né não vem com o visor né querido por causa do ano que ano e que ano o visor saiu de 89 é segundo semestre As últimas do segundo semestre Mas de 89 para baixo No começo do ano Para baixo Nenhuma delas tem Todas elas são só um parafuso aqui E para você saber, quando vai pôr óleo Você tem que deixar ele aberto Ele vaza, escorre Sacanagem Aí quando ele comprou ela, veio com isso aqui Já veio com essa ideia que a gente já achou super interessante Porém estava tudo muito Muito mal feito aqui Devia estar velho também Não, ele estava com o velho da rosca O sistema aqui estava tudo muito esquisito Porque inclusive o velho da rosca pode entrar lá Com o sistema hidráulico Nossa, Deus o livre Né querido Um buraquinho, uma cavidade do comando Aí o que eu fiz Aqui também estava tudo preto Não dava para ver nada Aí tirei tudo, limpei bem limpinho E Transparente Soldou de novo né querido Aí aqui eu soldei Refez né Aqui eu soldei Qual o nome dessa solda que você fez? Solda prata Solda prata Essa solda é chique mano Pensa na solda resistente Aí eu fiz essa porca aqui ó Coloquei a porca Soldei com solda prata aqui em volta Então de lá para cá não vem nada Aqui não passa nada Aí aqui eu coloquei entre a porca e a base Eu coloquei um anel óleo Certo Aí aqui em cima os caras furaram a mangueira Que era para o óleo quando o vinho subia entrar aqui né Aí furaram a mangueira Porra fura a mangueira Chove Entra água Aí eu pus cola Epóxi né E aí depois ainda coloquei uma fita Aquela Aquela fita isolante É por fusão né Certo Ela funde uma na outra E ainda joguei um não satisfeito Ainda joguei uma fita isolante aqui E o chapéuzinho né amor Que você fez aqui ó Por enquanto está dando certo né galera Aí ele tem o respiro Ele respira aqui por baixo Não sei se vocês conseguem ver Aí tem um buraquinho lá ó Aqui ó Tá vendo aí Eu tô agora Não sei se a galera tá vendo Aqui ó Ó o buraquinho Tem um aqui E o do outro lado E tem um do outro lado Então ele respira Quando você dá pressão na máquina Ele cria aquela pressão lá dentro Tem que sair Então aí ele sai E aí pode chover aqui Não tem problema E nesses galão aí É o que está o olho né amor Que a gente esgotou né Deu 60 litros galera Quantos litros são? São 120 né Você tinha falado? É de 115 a 120 litros Então pessoal Quem não sabe aí A quantidade de óleo hidráulico Que vai na máquina É colocado lá por cima Então é em torno de 115 a 120 litros De óleo hidráulico E quem tiver uma máquina dessa Que isso aqui Ela vem com um sistema aqui É uma tampa diferente né A original você fala Vem com outra tampa E aí Eu sei o que o povo faz Que arranca né Arranca e põe o tampão Sei lá também Põe o tampão que estava aqui Que ela colocou o tampão Ai meu Deus E fez um monte de corte em volta Ou seja Um monte de corte Aham Choveu Água no menino E já era Vai mal É folha né querido Então aí eu peguei e fiz esse sistema Mas tem uma tampa dele original Mas custa se eu não me engano 300 e poucos pontos Nossa Que absurdo Pra quem trabalha direto com máquina né querido Aí dá pra comprar Como não é o nosso caso Ah é Fala galera Não sei se vocês estão vendo aí Bruta caco né Bom meus amigos e minhas amigas Bora lá continuar o nosso trabalho aqui Vamos estar colocando agora o outro filtro de lá né querido É O Jorge também vai estar comprando o filtro dali também Pra também estar trocando né É Então Aguardem aí Fiquem acompanhando aí Que vai ter mais vídeo aí pra vocês Já fiz o aperto daqui Ah verdade Que estava solto né querido Dessa porca aqui de baixo estava solto Aí fica estragando o cônico Já fiz o da ponta desse pistão Agora vai fazer do outro lado né Vamos apertar Sim Também galera Um servicinho que vai ser bem complicado É tirar essa bomba Pra quem não conhece Geralmente quem tem rede escavadeira sabe Mas pra quem não sabe Esse aqui é a bomba hidráulica É a principal É Então é ela que está suspeita aí De estar dando probleminha Na força dos hidráulicos da máquina né Ela levanta, baixa Mas a gente acha que está bem devagar né É Também tivemos essa dúvida Por conta do óleo Que só tinha 60 litros Que talvez fosse pouco Mas aí se a gente arriscasse né Por exemplo Nós já compramos óleos né galera É Arriscasse Não Não vamos mexer na bomba Vamos só colocar o óleo Porque acho que é pouco óleo Então Já pensou A gente coloca Tem um trabalhão de colocar óleo Tudo novinho E vai testar a máquina E vai testar a máquina e tá igual né Ah então nós vamos aproveitar Já que já esgotou todo o óleo E vamos estar abrindo a bomba Então é vídeo pra vocês acompanharem galera Vai ter muita muita dica E aí quando for abrir a bomba Aí a gente vai dar dica Sim Vai filmar né amor A dica é importante aí Sim É verdade né querido Então galera Acompanha aí O casal me curte Quem não for inscrito Inscreva-se no canal Curta Comente Compartilhe Com certeza Ativa o sininho galera Porque é importante ativar o sininho Porque eu tô sempre postando vídeo Então vocês vão receber notificação aí do Youtube Casal me curte Vídeo e tal Aí vocês vão acompanhando Beleza O Perine O Fábio O Fábio Carneiro O Perim O Fábio Operador É o Cláudio É o pessoal aí Tão acompanhando bem galera É os caras são pés Os caras estão só E os caras estão carinhais Então Fiquem espertos vocês também Quem precisar de dicas aí De ré de escavadeira É só acompanhar os velhos doido Do canal Casal me curte Beleza Então até daqui a pouquinho Aí galera Aí galera O Jorge já tá preparando Um filtro novo Tá vendo ali Olha lá Ele vai tá colocando Dois litros de óleo Hidráulico Né querido Aí Aí tem que ser Tem que ser colocado aqui Porque senão Ele não entra aí Se você for colocar fora E depois Colocar o óleo E joga tudo fora É verdade né querido Isso é terrível Pensa no lugar doido Isso aí Ai eu não tô enxergando O que? Se essa posição Tá dando pra eles verem Verem lá por cá Vai ter que pôr mais Vai ser mais de dois litros Então são três? Eu acho que sim Vamos pôr mais Só um instantinho aí pessoal Então pessoal O Jorge tá terminando aqui Tá bom? De completar o filtro de óleo Vou tá mostrando pra vocês aí Ele colocou três litros de óleo Limpo Hidráulico 6,8 Tá dando uma lubrificadinha ali Pra colocar a borracha Não A borracha já tá lá Já tá lá a borracha? Ah tá Então desculpa Então agora ele vai posicionar o filtro Né? Nossa como é ruim Bem apertado Galerinha Tem que acertar a rosca Tirou o plástico Não era melhor? Não porque ele é sujo Tá tudo sujo Minha mão Aí depois que eu tiver no lugar Que eu não vou ficar mexendo Não quer pegar a rosca? Você tá empurrando pra cima? Pegou? Ai, 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 ai Galera Não tá pegando a rosca Só um instantinho que a gente já volta Tá bom? Então pessoal O Jorge já colocou aí A gente deu uma pausa aquela hora Porque por um momento Nós achamos que não tava casando lá Tá bom, né? Porque como ele é um genérico Não é original A gente achou que talvez De que nós compramos Tivesse mandado errado Ou falando que servia e não serviu Mas graças a Deus Deu tudo certo, né querido? Foi susto, hein? Pelo amor de Deus Deu um bicho cheio aí Não ia ter como devolver Ia dar trabalho isso daí, galera Mas graças a Deus Deu tudo certo Lembrando aí, galera Quem for fazer isso pela primeira vez Tá? Trocar o filtro Sempre colocar o óleo primeiro Tá bom? O Jorge colocou 3 litros, né querido? 3 litros 3 litros Porque se você for colocar antes O óleo Pra depois levar ele até o local Vai derrubar óleo, galera Vai fazer meleca Então coloca ele mais ou menos ali na posição Entra Ele vai apoiar do lado da Daqui ó Da Vareta do óleo do torque Bom, e pra quem não sabe Quem tá comprando a máquina dessa nova Aqui é a vareta do óleo do torque, tá? É Você sabe quanto vai de óleo no torque? Não Não, né? Não A gente precisava descobrir Quando eu tirar Se eu não me engano Teve algum inscrito que perguntou, né? Então, quando a gente for tirar A gente vai ver pra vocês aí, galera Pode ficarem tranquilos, tá bom? Bom Por enquanto é isso aí Daqui a pouco a gente volta, tá? Hoje o dia tá maravilhoso, galera Tá gostoso Olha isso Olha as árvores Olha esse céu Que delícia Hoje tá muito bom Os passarinhos cantando Bem só, né? Ó Tão escutando aí? É o curruí desse velho Bonitinho, né, galera?